Bom dia, galera! Hoje eu vou levar a Daniele pra quê? Pra cumprir pena! Porque nós vamos pra onde? Alcatraz! Mas eu não tô feliz por causa disso, né, gente? Eu tô feliz porque eu vou andar de barco, uma das coisas que eu mais amo! Olha que coisa legal, né? A gente faz um passeio que satisfaz os dois. Daniele anda de barco e eu vou pra prisão cumprir pena. Partiu? Partiu! Vambora! O passeio pra Alcatraz começa pelo Pier 33. Fica próximo, né, ali, à Fisherman Warfare, ao Pier 39 e tal. Muito fácil de chegar, né, amor? De ônibus. Tem um ponto final de ônibus aqui na frente, ônibus 8. Bem fácil mesmo. Bem fácil, pra quem vem da Union Square. Passamos ali pelo ponto de segurança, muito tranquilo, não revistaram nada. Lembrando aqui que o passeio pra Alcatraz é um pouquinho caro, tá? Custa 48 dólares por pessoa, tá? Caro. Então, é caro. No site, eu vi que você precisava trazer o passaporte, mas não pediram o passaporte aqui. Eu só apresentei o QR Code, né, o códigozinho que eu recebi por e-mail. A moça escaneou ali na frente e já estamos aqui na fila. Já estamos aqui na fila. Vou mostrar aqui, ó. A fila pro embarque, tá bom? Daniele, você está indo para a cadeia, Daniele? Para a prisão? Você não acha que está muito feliz por ir pra prisão, Daniele? Ai, gente, que eu vou. É verdade. Estamos nos afastando da cidade de São Francisco e indo pra Ilha de Alcatraz. Mozinho, porra pra pensar que é esse o caminho que o prisioneiro faz? Aí, essa parte é triste. Ele deixa a cidade de São Francisco e vai pra Ilha. Essa aí é a parte mais triste toda, né? Do lado de lá, nós temos a Bay Bridge, a Bahia de São Francisco. Lá atrás, dá pra ver, nós temos a Bay Bridge. Agora sim, já estamos chegando pertinho. Olha lá. Ali em cima já dá pra ver, né, o complexo da prisão. Pra quem já assistiu ao filme, aquela placa amarelinha ali atrás, que a gente vai colocar aí por Instagram, é a mesma placa que é lida no filme. Agora daqui dá pra gente ter bem a ideia. Ela é da cidade de São Francisco a partir de Alcatraz. Tá aqui o nosso barco, pessoal. Acabamos de chegar. São Francisco ali atrás. E isso, Daniele, é a Ilha de Alcatraz. Vamos pra lá agora pra conhecer. Eu já tô aqui já meio emocionado já. Como eu falei, né, isso aqui é... A história da ilha faz muito parte da minha infância, da minha cultura de filme, né? Vamos lá. Vamos lá. Esse carrinho, pessoal, ele passa duas vezes por hora. É pro pessoal que tem dificuldade de locomoção, porque a gente vai subir agora. Uma ladeira é meio íngreme. Eu acho que são 400 metros. Então, se você tiver algum problema, tem que aguardar esse carrinho aí. Aqui, pessoal, nós estamos no início do nosso passeio. Passamos aqui pela... Eu acho que é Guard House, né? Seguindo aqui a ilha. Vamos em frente. Você achou a suculenta aí, amor? Essa planta, essa flor, que eu não sei se é a copa de leite, né? Mas é muito parecida. Olha isso, gente. Elas na natureza, assim... Muitas, né? Olha a roxada, que lindo. Olha. Suculenta gigante. Suculenta gigante. Olha a caixa d'água, gente. Dani, Dani, não roube. Já tá na cadeia, Dani. Já vai preso aqui mesmo, Daniele. Essa aqui nós vimos ontem no Golden Gate Park. Que lindas. Vamos lá. Eu tava comentando com a Dani, cara, com essas gaivotas voando e gritando constantemente. Assim, esse é um cenário constante. Sabe? Como se deve ser uma coisa opressora, né? Pra pessoa, né? Que tá cumprindo pena aqui. Sabe? Os bichos livres e meio que gritando. Isso que eu ia falar parece um grito. Você sabe o que me dá a sensação, Dani? Parece até um deboche. Sabia? Assim... Sério. Olha lá. Não para. É isso o tempo inteiro, esse barulho. Então, pessoal. Entramos por ali. E essa aqui... Esse aqui, perdão. É o espaço... Era, né? O espaço das oficinas, né? Onde os presos trabalhavam. Né? Aqui nós temos vários cartazes, né? Explicativos. Muita coisa, assim, você vê, né? Que não foi reformada mesmo pra manter... Né? É o... Aparência... Da década de 60. Tava até à venda ali. Tava à venda ali. Tem uma pia toda enferrujada. Tava à venda ali que é da época mesmo, né? Aqui nós temos, por exemplo, um cartaz, né? Com os prisioneiros mais famosos, né? Nós temos aqui o Al Capone. O Matinigan Kelly. Matinigan Kelly. Temos ali os três, né? Que escaparam. Que é o Frank. Esqueci o nome dos outros dois. Enfim. Quem viu o filme Foga de Al Capraz sabe. E é isso aí. Temos aqui um cartaz interessante. Que fala sobre a rotina, né? Da prisão. A hora que eles acordam. Dormem. A hora que eles são contados. Várias vezes. Vale a pena parar aqui. A gente já leu isso aqui tudo. Vale a pena parar e dar uma olhada. Sendo aqui da oficina, né? Essa parte toda dedicada a uma outra... Outra parte da história da ilha, né? Que lembra que a ilha, antes de ser uma prisão, Ela era um forte na guerra contra os índios, né? Na ocupação do oeste americano, né? Então, quem curte essa parte da história, Vale a pena dedicar um pouco de tempo. Temos até aqui uma reprodução, né? Deixa eu tentar passar pra cá. Porque o sol tá atrapalhando. De uma tenda, né? Primeiro que eu tava dando uma olhada ali. A construção, né? Ela tá bem fiel a como era, né? Na época. Bem interessante pra quem gosta dessa parte aí da cultura americana. Gente, a gente vai passar aqui pra outra parte do... Da ilha. Eu tava comentando com a Dani o seguinte. Eu não tinha me ligado. Isso aqui é a área de trabalho. E a gente tá falando que Al Capone... Al Capone, ou Al Capone, o gangster, né? Era um dos prisioneiros exemplares. Então, ele esteve aqui. Ele trabalhou aqui. Então, me deu essa epifania de que eu tô no mesmo lugar onde esteve Al Capone. Tá bom, né? Então, pessoal, estamos subindo mais. Lá embaixo era onde era a oficina, as lavanderias. E agora nós estamos indo ao que interessa, né? Que são as cell houses, né? Ou seja, a cadeia propriamente dita. Aproveitando pra registrar mais um pouco desse dia lindo que tá fazendo. Ih, olha quem tá aqui. Ah, você é muito Robert. Tá bem, você? Não é agressiva não, né, cara? Deve estar no ninho, hein? E aí? Oi, tudo bem? Ela falou comigo, cara. Bom, nós viemos dali antes de entrar no bloco de celas. Mostrar pra vocês que visão linda que você tem da ilha de... Da ilha não, né? Perdão. Da cidade de São Francisco, daqui da ilha de Alcatraz. E é o que eu sempre comento com a Dani. Que a maior tortura dos prisioneiros era justamente... Tá ali o bloco de celas. Você tá preso aqui. E você vê, né? A liberdade. Toda a cidade... Aqui, ó. Na frente. Na frente da prisão. No bloco de celas. Então, amigos. Finalmente vamos entrar no Administration Building. Vamos entrar na cadeia propriamente dita. Vamos passar pelas portas da cadeia de Alcatraz. Vamos lá. Ali é a sala de admissão, né? Dos prisioneiros. Tá vendo ali, né? Nós temos ali atrás... Daqui a pouco eu mostro o uniforme de guarda. Aqui o armory, né? Tava comentando com a Dani, né? Como é que tudo é metálico, pesado, né? Aumenta, né? Esse clima opressivo, né? Aqui. Temos aqui o vault, né? No final do depósito. Mesma coisa também. Aqui o uniforme. Como eu falei, quem já viu o filme Foga de Alcatraz, conhece muito bem esse uniforme. É isso aí. Vamos estudar prosseguimento aqui a visita. Nós entramos por ali. Eu queria mostrar pra vocês aqui essa parte de visitação. É uma coisa que você só vê em filme, né? Você vê, né? Em filme não parece, né? Que é desse jeito tão frio, né? Metálico, tal. Você pega, no caso, o telefone. E fala com a pessoa, né? O prisioneiro fica lá dentro. A visita fica aqui fora, sentadinha numa cadeira. E conversa aqui, ó. Através desse vidro aqui. Dani me chamou a atenção, né? Pra esse cartaz aqui, informativo. Quem já viu o filme deve lembrar de uma cena. E que um dos prisioneiros, quando começa a falar com a esposa sobre a rotina da prisão, o guarda interrompe e manda ele parar, dizendo que não é permitido. Ou seja, todas as ligações, elas eram monitoradas, né? E havia uma série de regras, né? Não era só você pegar o telefone e falar o que você quisesse. Esse vidro, como a Dani viu ali também, é a prova de balas, né? E você tinha aí dois minutos pra poder falar com a sua visita. E, finalmente, pessoal, a parte que eu acho que tá todo mundo esperando, que é o bloco de celas, né? Então, sejam bem-vindos ao bloco de celas de Alcatraz. Quem já viu os filmes, né, que se passam aqui nessa prisão, com certeza conhece esses corredores aqui. Curiosamente, né, comparados, né, os grandes complexos penitenciários que tem no Brasil, eu, por exemplo, moro em Realengo, já trabalhei no complexo penitenciário de Bangu, isso aqui me parece até pequeno, né? Porque os complexos, eles eram, eles são, né, gigantescos. Eu acho que aqui são basicamente, eu acho que uns quatro corredores, né? Fizemos aqui uma visita guiada. Eu vou tentar reproduzir pra vocês o máximo que eu puder do que eu aprendi, tá legal? Todas essas celas, né, da prisão de Alcatraz, elas são exatamente iguais, exatamente do mesmo tamanho. Aqui, né, são as fotos dos guardas e dos prisioneiros, né, que ficam no audioguia. A visita começa aqui nessa parte chamada cut-off, tipo o desligamento, que seria quando você se desliga da sua liberdade. Aqui você tirava toda a sua roupa, né, e você andava nu pelos corredores, né, com os presos gritando no ouvido, né, nessa parte aqui do guia, né, chamando atenção sobre o tamanho das celas. Todas as celas, elas têm 1,63m de largura por 3m de profundidade e 2,5m de altura. Vocês podem observar, né, que elas são, são celas padrão, né, são todas iguaizinhas, tá bom? Essa rua, né, que é a primeira, vamos dizer assim, rua, entre aspas, né, do presídio, os prisioneiros chamavam de Broadway, né, que é uma ironia, né, claro, com a rua Broadway, né, que existe em Nova York. Essa parte fica lotada justamente porque quem é fã do filme, né, Fuga de Alcatraz vai reconhecer, cadê, cadê, cadê? Ela aqui, a cela número 138, né, que é a cela de onde escapou Frank Morris. Então quem viu o filme vai reconhecer ali, opa, tem uma menininha na frente, ela deve estar adorando ali, né, o bonequinho, olha lá, que é o boneco de que Frank Morris fez para enganar os guardas, né, ele fez uma cabeça de boneco e escapou cavando aquele buraco ali atrás com colheres roubadas da cozinha, né. Olha o tamanho do buraco que ele fez. E essa é a cela do filme, né, e aqui do lado é a cela 138. E mais para cá, eu esqueci o nome dos outros dois prisioneiros que fugiram com ele, né, que eram os irmãos, daqui a pouco eu dou uma olhadinha, ou vocês podem mesmo dar uma gulgada, olha lá. Também tem os bonecos, estão vendo lá? A cabeça e lá atrás o buraco de ventilação cavado, certo? Eles conseguiam fugir ali pela parte de trás, né, pelo buraco, e atrás dessa parede, né, tem a parte da ventilação que vai até o reto. Eles conseguiram escapar das celas por ali. Eu tinha ido na direção errada, essa sim é que eles chamam de Times Square, né, por causa ali do relógio, né. Inclusive nessa parte aqui, né, mais aqui para a ponta da prisão, nas primeiras celas aqui em cima, né, é onde ficavam os prisioneiros negros, né. Lembrando que entre a década de 30 e a década de 60, né, antes que os negros tivessem garantido os direitos civis, a sociedade americana era extremamente racista, né. Então eles meio que trouxeram para a prisão, né, esse mesmo sistema de segregação que havia na sociedade americana. Aqui fala um pouquinho sobre o pátio, né, que é onde os prisioneiros se divertiam. Inclusive no áudio, né, explica que quem se comportava podia se divertir no pátio, né. Eles podiam jogar, tal. Até para a gente ver aqui, ó, a externa. Vou mostrar para vocês, né. Depois eu vou lá embaixo para mostrar. E aqui os prisioneiros que não se comportavam iam para o famoso bloco D. Então quem assistiu ao filme Fuga de Alcatraz sabe do que nós estamos falando, né. Esse é o bloco das solitárias, né. Solitária no singular, né. Que é o pior bloco da prisão, certo. Então aqui os prisioneiros podiam ficar semanas, meses, né. Dependendo do comportamento. Se tivesse assim um mau comportamento, eles vinham para cá. Mas as celas, né, que eu quero chamar atenção. As pessoas que estão no final. Uma observação, né. Que as piores celas, elas ficavam, né, de frente para as janelas. De certa forma é uma ironia, né. Você preso dentro desse buraco. E você vendo a luz do sol ali fora. Essas celas, que são as celas de 9 até 14. São as celas que não tinham luz. Então quem assistiu ao filme, deve se lembrar que o Frank, né. O Frank Morris, depois da briga no pátio. Ficou preso durante muito tempo numa cela dessas. Tá legal? Dá inclusive para entrar. Só que tem gente ali dentro. Me dá um segundo que eu vou entrar para mostrar por dentro como é. Então eu vou entrar aqui na cela de número 13. Para mostrar para vocês. Eu não vou ligar, né. Aqui é o flash da câmera. Então aqui basicamente só tinha um buraco. Para fazer suas necessidades. E mais que nada. Tá bom? Aquela porta era fechada. E tudo aqui dentro ficava absolutamente escuro. Então você imagina você viver dentro de um breu, né. Durante semanas. Vezes a fio. A fio, perdão. Né. E é isso gente. Deixa eu sair aqui da cela. Gente, eu estou dentro de uma cela de Alcatraz. Isso é sério. Dentro da solitária. Posso dizer que eu entrei dentro de uma cela de Alcatraz. Gente, isso é uma epifania. Vocês não tem noção. Uma parte para quem assistiu o filme importante é a biblioteca. Que é onde agora me faltou o nome do personagem, né. Que era aquele personagem negro. Que ele tem uma amizade, né. Com o Frank Morris. Que trabalhava aqui na biblioteca. Certo? Aqui no caso, claro. A gente só tem algumas estantes, né. Já é um salão vazio. Enfim. Lembrando também que nem todos os prisioneiros tinham a permissão. de ler, né. Você tinha que conquistar o privilégio para poder ter direito à leitura. Vamos continuar para ler. Desse lado eles mantiveram algumas celas, né. Com os pertences dos presos. Tem ali um joguinho de Dama. Não sei se está dando pra ver ali, né. Alguns itens pessoais ali em cima. Vamos continuar por aqui. Essa parte inclusive, gente, é muito triste. Porque essas celas, elas ficam de frente para São Francisco. Exatamente de frente. Então, nós ouvimos, né. Nos depoimentos dos presos. Que quando era o ano novo. Eles conseguiam ouvir as pessoas. No caso, se o vento, né. Tivesse de São Francisco para cá. Eles conseguiam ouvir as pessoas brindando, gritando. As vozes das mulheres, né. Para o ano novo. Comemorando. E eles aqui na cela. Para vocês terem aqui a ideia. Só esperar a menina sair dali. Olha lá. Vou mostrar para vocês. Que eles abriram essa janelinha justamente para a gente ter essa noção. Olha lá. Para lá fica São Francisco. Então, por aqui eles conseguiam ouvir os gritos de ano novo. Essa é a área de visita, né. A área de... Onde eles podiam falar com as pessoas, né. Com as visitantes, né. Visitei já. Então, através desse vidro. Eles tinham um telefone. A pessoa fica aqui, né. Através... Vocês estão até vendo alguém passando lá. Só que aqui é um vidro balístico. E por aqui eles recebiam as visitas. Certo? Era o centro de visita. Repara que é junto com a galeria. Fica tudo junto. Vamos continuar por aqui. O refeitório. Né. Mais uma vez, né. Quem assistiu ao filme sabe o quanto, né. Essa parte aqui. Era sinistra, né. Porque você tinha ali os prisioneiros com garfo, faca, né. Era considerado o ponto mais perigoso da prisão para os guardas. Né. Claro. É... Essa parte do meio, gente. Onde você devolve o guia, né. O audio guide. E só para finalizar. Mostrar para vocês aqui atrás. Onde ficava a cozinha. Tem uma curiosidade ali. Dizendo que ali as facas, né. Vocês podem ver aqui as facas. Do lado esquerdo. Estão vendo ali. E essas facas. Elas eram todas numeradas, né. Mas... Disseram, né. Que mesmo assim. Aqui na cozinha. Ainda houve casos de que... Conseguiram, né. Furtar as facas. E... Acabaram aí, é... Assassinando outros detentos. E agora a gente vai ter a sensação de entrar dentro de uma das celas da prisão, tá. Então... Aqui você tinha... Eu lixo. Aqui você podia colocar um fone de ouvido para ouvir música. Depois que a rádio foi instalada na prisão. Você tem a sua mesinha. Deixa eu sentar aqui na mesinha para ver se é confortável. É... Dá para você sentar. Deixa eu ver alguma coisinha aqui. Tá. Espaço bem pequeno. O vaso sanitário. A pia. Uma prateleirinha para colocar as coisas. E aqui o duto de ventilação, né. Que o pessoal cavou. Como vocês podem ver no filme, aqui é pedra, né. E conseguiram fazer um buraco para escapar por aqui. Sabe, é... É uma sensação muito louca, cara. Tá aqui dentro. Deixa eu sair. Porque outras pessoas querem entrar para conhecer também. Então, vamos lá. Tchau, tchau.